Música Estamos na Nazaré, aqui é o sítio do elevador que desce da parte mais alta à parte mais baixa. Isto aqui foi construído de 1889 até 1889. 29 de junho de 1989. Fez 100 anos, agora deve estar a fazer 200, calhar. Ela está indo para ali, a gente vai pegar para cá. Nós vamos entrar, vamos sentar lá à frente. Um... 1. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. O que é atrás? O que é atrás? O que é atrás? Aqui ó, essa é a sala. O que é atrás aqui? Não, velho. Você está aqui? Você está aqui? O que é atrás? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL